A Matónio Limitada, com sede em São Teutónio, Conselho de Olmira, é uma empresa de comercialização de materiais de construção. Dispomos de uma vasta gama de materiais de construção, tais como pavimentos, revestimentos, louças sanitárias, mobiliário de casa de banho, canalização, tintas, secção de drogaria, máquinas elétricas, salamandras, etc. Com o início de atividade desde janeiro de 1991 e constituída por uma equipa de profissionais experientes na área, estamos inteiramente ao seu dispor para lhe prestar o serviço de qualidade, eficiência e seriedade. Visite-nos. Visite-nos.